Os Tiozios Mochileros Vou querer um bolo Cafézinho 4 da manhã Nós vamos tomar no trem Nós estamos em Eres de la Montera Eres de la Montera Eres de la Montera Então podem dar uma volta com a plaida R$3.50 é o que vale entrar aqui ou Pepe? 4 minutos Ah, sim, sim A bonita 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 É a bonita A bonita A bonita A bonita Oh Como no Seca umas A bonita Ere Uma Bartóck Amém. Amém. Jerez de la Fronteira é famosa pelo cavalo andaluz e pelas bodegas, né? Muito bom, vale a pena a visita, compra o passe do ônibus turístico, está incluída a visita na bodega. Amém.